Deus no comando da minha vida, comandando a minha história, comandando os meus sonhos, alcançarei a vitória. Se Deus está à minha frente, eu sou forte, sou valente, sou guerreiro persistente, nunca desistirei. Deus no comando! Ele me resgatou, agora posso cantar para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Programa Deus no comando aqui pela sua TV Evangelizar. Fique ligadinho, está só começando. Agora posso cantar, grande é o seu amor. Quando não mereci, Ele me resgatou. Agora posso cantar, para o mundo ouvir. Maravilhas Ele quer realizar em ti. Maravilhas o Senhor quer realizar em ti. E você quer experimentar essas maravilhas, coloque Deus no comando da sua vida. E maravilhas, com certeza, você vai experimentar na sua vida, na sua casa, na sua família e no seu trabalho. Não é vida plena? Bem-vindos! É isso aí, padre. Mais uma vez, a gente está aí juntinho. Que alegria! E assim para colocar Deus no comando, hoje e sempre. Com certeza. É isso aí. Esse é o nosso trabalho, né? Olha, Mike, nós estamos em clima natalino. Que bom, né? Final do ano chegando aí, aquele clima gostoso, de engobel e por aí vai. E falar de Natal significa falar do nascimento do menino Jesus. É falar de paz, é falar de amor, é falar de abertura, de perdão. E sabemos que a manjedoura mais bonita, o qual o Senhor quer nascer, é o nosso coração. Exatamente. Eu partilhava outro dia com uma amiga, dizendo assim, que ainda bem que, pelo menos no Natal, as pessoas ainda se permitem viver uma sensibilidade diferente do que todo o restante do ano. Porque no Natal as pessoas fazem uma espécie de retrospectiva do que no ano foi bom ou não foi bom. Daquilo que pode ser vivido ou pode ser melhor. E permitem-se olhar e dizer assim, não, eu preciso melhorar, eu preciso perdoar, eu preciso amar mais, eu preciso dar mais de mim, eu preciso me esforçar mais. E aí, pelo menos na noite de Natal, a família se reúne e realiza e celebra uma verdadeira comunhão. Porém, nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Às vezes por falta de necessidade material, outras porque falta condições financeiras, outras porque já estão, os familiares estão distantes, estão desviados do caminho do Senhor ou do caminho da paz. Por isso, nós queremos hoje, no programa de hoje, Michael, trazer exemplos de pessoas que decidem dar o Natal melhor para outras pessoas. Que bom essa interação. O senhor mesmo comentava a questão de as pessoas somente no Natal ou, nesse momento propício, trazer esse espírito natalino. Que bom, tem uma música que diz, que bom se fosse Natal todo dia. Que bom que fosse Natal todo dia. Então, é um pessoal que trabalha com o projeto Pequenos Reis Magos, que eles procuram trazer também Natal todo dia para a vida de muitas crianças e muitas famílias. E para tratar sobre esse assunto, eu quero convidar o Francisco Antônio Crisóstomo de Oliveira. Por favor, chega para cá. Muito bem-vindo, Francisco. Bom, aqui no script está escrito Francisco Antônio Crisóstomo de Oliveira. Mas como nós, como podemos te chamar? De Chesco. De Chesco. Você me conhece como Chesco Crisóstomo. Então, agora, a partir de agora, no programa Deus no Comando, estamos entrevistando o Chesco. Chesco, muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Chesco, nós estamos nesse clima de Natal. E Natal, para nós, não é Papai Noel, mas sim é Jesus. Jesus que nasceu e se encarnou no meio de nós. O Filho de Deus encarnado no meio de nós, Deus conosco, o qual vem trazer paz, alegria e esperança. E você, hoje, aqui em Curitiba, coordena um movimento, o qual, posso dizer, movimento? Um projeto, né? Um projeto que faz com que o Natal aconteça na vida de muitas famílias. Fala um pouquinho mais desse projeto para nós. Então, o projeto Pequenos Reis Magos é uma campanha que é construída pela Pastoral da Criança aqui no Brasil, junto com a Pastoral Catequética nas dioceses. Então, a nossa ideia é fazer uma experiência missionária no período de Natal que também seja solidária com crianças que a Pastoral da Criança atende em outros países. Então, esse projeto é vinculado à Pastoral da Criança? Exato. E ele acontece só aqui em Curitiba? Não. Hoje ele acontece em todo o Brasil. Esse projeto aqui no Brasil, ele nasceu em 2015. Então, lá em 2015 foram duas dioceses, Curitiba e Arquidiocese da Paraíba, mas hoje nós já estamos em 76 dioceses no Brasil inteiro. Que legal. Então, Matheus, como é que funciona? A gente está curioso, a gente quer saber. Como é que funciona esse projeto? A Pastoral das Crianças está envolvidas? As crianças, como é que as crianças participam desse projeto? Então, a campanha, ela nasce com o intuito de contribuir com a ação da Pastoral da Criança internacional. Então, nós temos a Pastoral da Criança, que nasceu aqui no Brasil há 35 anos, a doutora Zilda Arnes, que fundou. E aí, em 2008, essa Pastoral, ela se expandiu para o mundo inteiro. Então, nós chegamos já a um ponto de ter 20 países. Hoje nós temos 11 com o Brasil. Desses 11, nós atuamos em 4 de maneira prioritária. Quais são eles? Haiti, Guatemala, Moçambique e Guiné-Bissau. Que dos 11 países, são os países mais pobres que a Pastoral atende. Então, em 2015, nós vimos que havia necessidade de uma contribuição maior nesses países. Só que não tinha recurso financeiro para enviar missionários, para capacitar missionários também nesses países. Foi daí que nasceu a ideia de fazer a campanha junto com as crianças da Catequese do Brasil. Então, como a campanha acontece? Todos os anos, nós mobilizamos as crianças da Catequese para, no período do advento, saírem em missão nas casas, rezando, pregando o Evangelho, cantando, abençoando as casas. E aí, nesse momento em que elas estão em visita às casas, elas também pedem uma contribuição financeira para as famílias. E aí, esse valor é revertido para a Pastoral da Criança Internacional. Nesses países os quais você citou. Exatamente. Que legal, criança fazendo missão. Que bonito, né? Aprendem desde já, desde pequenininhos, a dar de si e a dar do coração, né? Sim. Inclusive, o lema da campanha é criança ajudando criança. Nossa, que bonito. Porque Natal é isso mesmo. É aprender dar do coração. E quando a gente aprende dar do coração, a partir da oração, é onde Jesus consegue atuar e encontrar morada. Não é verdade? É verdade. Uma das coisas que a gente tem falado muito é que essa é uma via de mão dupla. Muitas vezes a gente acredita que nós só estamos ajudando as crianças desses países. Quando, na verdade, nós também estamos ajudando as crianças do nosso país. Porque essa, geralmente, é a primeira experiência missionária dessas crianças, né? Sim. Crianças de 4, 5, 6 anos de idade que estão na catequese, que nunca tiveram experiência missionária. E a campanha, ela também proporciona essa experiência missionária. Crianças de 4 ou 5 anos também? Sim. E, Tisco, eu estou curioso. O Tocorupado está curioso. Quando fala de criança, deixa a gente curioso. Como é que é para uma criança de 4 ou 5 anos fazer missão hoje? Tem alguma experiência para contar para nós? Olha, nós temos acolhido várias experiências fantásticas no Brasil inteiro. A gente sempre fala assim, são crianças da catequese que devem ter um pouco mais de idade. Então, a nossa faixa etária, que a gente sempre indica, é de 8 a 17 anos. Só que você sabe que, quando você mobiliza criança, é festa, né? Pede para a criança, criança, ergue o braço. Em vez de erguer um, já ergue os dois. É verdade. Então, quando você vai mobilizar e as catequistas vão mobilizar nas paróquias, toda criançada que participa da catequese, boa parte quer participar também. Nós já temos experiência que, inclusive, os adultos têm se vestido de reis magos para caminhar com as crianças. Ah, tem uma veste própria também. Sim, sim. A ideia é essa, é se vestir como reis magos, né? Sim. Então, na experiência que os reis fizeram para ir visitar Jesus e entregar presentes, os nossos pequenos reis magos vão buscar presentes nas casas das famílias para entregar para outras crianças. Tem algum testemunho para nós? Olha, esses dias eu estava conversando com a irmã coordenadora da diocese de Tocantinópolis, e elas enviam fotos, né? Para a gente até postar nas nossas redes sociais também. E ela falava o quanto que essa campanha tem modificado a experiência missionária na diocese dela. É uma diocese no interior da Amazônia, ali no Bico do Papagaio, região do Tocantins, ali com fronteira com Pará e Maranhão. E a experiência missionária geralmente é de gente que vai de fora, né? Ainda mais esse ano que a gente está falando tanto de Amazônia, o Sino dos Bispos sobre a Amazônia ano que vem. E ela falava assim, o quanto que isso tem sido, que a campanha tem sido luz para as comunidades. Porque mobiliza as crianças, as crianças vão ao encontro das famílias. Muitas famílias que nunca receberam visita da igreja, né? Famílias católicas, mas que não recebem visita da igreja. E isso tem transformado muito. Tem mobilizado as crianças em torno da missão, mas também tem mobilizado as famílias para até retornar para a igreja, né? Participar da comunidade, se inserir em pastorais, em movimentos. Tem sido bastante intenso, assim. As crianças, desde pequenas, se interessem também pela espiritualidade e pela ajuda ao próximo. Sim. O programa Deus no Comando está aí falando, nesse clima natalino, hoje falando sobre o projeto Pequenos Reis Magos, não é? As crianças saindo em missão para recolher presentes, para ofertar a outras crianças em outros países. Relembra para nós os países que vocês ajudam? Hoje nós atuamos em quatro países prioritários. Então, a Guatemala e o Haiti, aqui na América Latina. Sim. E Guiné-Bissau e Moçambique, na África. Que graça, viu? Que graça e parabéns para vocês, porque olha, um trabalho fabuloso. Criança evangelizando crianças e crianças aprendendo a dar de si e a dar de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. Quero ser o templo vivo e te levar comigo Quero ser o templo vivo do teu amor Deus no Comando Deus no Comando Deus no Comando Deus no Comando Ah, minha alma glorifica o Senhor Ah, meu espírito resulta Ah, em Deus meu Salvador Ah, em Deus meu Salvador Programa Deus no Comando Aqui pela TV Evangelizar Aquele abraço Para o pessoal de Arco Verde, Pernambuco E também de Tumbiara, em Goiás Isso, né? Muito bem É uma alegria poder participar Entrar na casa de vocês E dizer que Deus está no comando da nossa vida E hoje falando de um tema tão especial Nesse projeto tão bonito Pequenos Reis Magos Tisco O que significa o Natal Para vocês que hoje estão à frente desse projeto? O que significa o Natal Para essas crianças Hoje que vão Abrir o coração e vão em missão Para ajudar outras crianças? Olha, eu acredito Que Para nós Mas também para elas O Natal significa ser solidário Com essas outras crianças Então, se nós fazemos sempre memória Do Cristo que nasce E nasce Numa terra estrangeira É sempre bom a gente perceber Que nós E as nossas crianças Aqui no Brasil Também tem esse espírito solidário Que Muito provavelmente Se O Cristo nascesse hoje Na nossa cidade No nosso bairro Ele Diferente de dois mil anos atrás Ele teria uma casa Ou muitas casas Para ser acolhido Então, acho que Esse espírito solidário É o que Fortalece E o que move a gente Nessa campanha E também na própria ação Da pastoral e da catequese Quais são os maiores desafios Que vocês enfrentam hoje Nesse trabalho No projeto Pequenos Reis Magos? Olha Apesar da crise Que a gente vive no Brasil Eu posso te dizer Que São poucos os desafios Graças a Deus Que bom, né? Que bom Graças a Deus A gente tem tido Uma adesão muito forte Já hoje No quarto ano Nós estamos com cerca De 24 mil crianças No Brasil inteiro Participando dessa campanha Nossa Então É uma benção divina De fato Mas Ainda temos Quem pode participar? Criança a partir de que ano? De que idade? Caminhou Ou Pode ser levada no colo Os pais permitirem Já pode participar A nossa ideia É de fato Mobilizar a comunidade As crianças a participarem Que legal Então assim Na Quem não se compadece De uma criança, né? É verdade Faz aquele olhinho E é interessante Porque assim Dificilmente a gente encontra Uma porta fechada Inclusive Em famílias de outras religiões A gente tem experiências Muito interessantes De famílias evangélicas Por exemplo Que recebem Que acolhem Que deixam as crianças Fazerem A pregação do evangelho Músicas Mesmo sendo músicas católicas Porque Graças a Deus Também há uma sensibilidade De perceber Que aquele é um trabalho Que de fato Fortalece Essa experiência Essa espiritualidade Nas crianças Quando os reis magos Visitaram Jesus Eles entregaram Tudo aquilo Que eles tinham Ouro, incenso e mirra Ouro representando Toda a realeza O incenso Representando Todo o nosso louvor A glória O sagrado De Deus Tudo aquilo Que é levado ao Senhor E a mirra A cura O poder de cura O poder da Da saúde Como um todo E como acontece Objetivamente falando A criança chegou Abordou a casa O que acontece Lá na casa Desse missionado Que recebe O pequeno Rei mago Missionário Então Eles vão em grupos Então vão Três reis magos Uma outra criança Ou adolescente Com a estrela Porque nós temos A estrela guia também Que legal Geralmente As catequistas Pais também Acompanham Por toda a questão Da segurança E tudo mais Quando chega na casa Pede para entrar Então às vezes Entra na casa Às vezes do portão mesmo Elas geralmente Chegam cantando Ou pedindo para Fazer alguma leitura Alguma oração Quando termina E aí fazem Conversam Muitas vezes A própria família Também quer partilhar Um pouco da experiência Ou de algum momento Da vida E depois da oração Elas então Temos algumas imagens aí Passando para nós Isso E aí depois Ao encerrar Elas fazem uma inscrição Na porta Ou na parede da casa Com um giz Abençoado Que quer dizer Deus abençoe esse lar Ou seja Essa casa foi visitada Para o Senhor Isso Foi visitada pelo Senhor E então Elas pedem Uma contribuição Se a família Puder e quiser Dar Eles colocam Dentro de uma caixinha Em forma de presente Para então Esse valor Ser revertido Para a ação Da pastoral da criança É apresentado Para a diocese E a diocese Encaminha Para os órgãos Exato Que legal Muito bonito Chesco Uma pergunta aqui Que me surgiu A curiosidade Desse projeto Estão levando crianças Estão se conhecendo Estão vivendo Todo aquele momento Já surgiu alguma vocação A partir desse projeto Despertou o desejo Em alguma criança Nesse momento E levou a uma vocação Seja ela religiosa Sacerdócio Enfim A partir desse projeto Tem esse conhecimento disso? Olha A gente tem Conhecimento de crianças Adolescentes Na verdade Que começam a querer Participar da catequese Então começam a querer Ser catequistas Ou a mobilizar Outras crianças Em torno da campanha Dessa ação A gente ainda A gente ainda Não teve Essa informação Até porque As nossas crianças São um pouco mais Mais novas Mas Acredito Que é algo Que potencializa Essa experiência Quando você desperta O espírito missionário Quando você desperta Que também é uma vocação Nessas crianças E faz com que Elas se engajem Na comunidade Eu acredito Que a vocação Com certeza Será muito mais Vamos dizer assim Fortalecida Assertiva Exatamente Legal Muito bem Tem algum testemunho De uma família Que recebeu A ajuda Do projeto Pequenos missionários Lá Que vocês tiveram acesso Tiveram conhecimento Sim Para fortalecer Esse trabalho Nós temos Missionários Que vão até Esses países Nos países Nós temos parcerias Com as dioceses Com congregações religiosas E também com comunidades de vida Mas a gente tem Uma pessoa Aqui no Brasil Que faz essa ponte Faz essas viagens Que é a Leidiane Cardoso Que ela visita os países Ela já visitou A Guatemala O Haiti E Moçambique Esse ano E uma experiência Muito forte Em Moçambique Foi Na nossa ação Nós temos Um momento Que a gente chama De celebração da vida O que é a celebração da vida? Vêm todas as crianças Atendidas pela pastoral Junto com as famílias Mães Gestantes Porque nós trabalhamos Com gestantes E crianças de 0 a 6 anos E também os líderes Que são os voluntários Da pastoral E numa das celebrações Da vida que ela participou Tinha três jovens Homens Em Moçambique Três jovens Homens De 18 anos E a 7, 18 anos E na celebração da vida As líderes lá Elas primeiro Oferecem comida Para os adultos Depois para as crianças Só que esses três jovens Como não faziam parte Da ação da pastoral As líderes dali Não quiseram Também partilhar A comida Com Aqueles jovens E aí teve um momento De dinâmica Uma brincadeira Com as crianças E no final Então Resolveram partir O pão Com todo mundo Então todo O alimento Que tinha ali Foi repartido Inclusive com esses Três jovens E muito forte Que a Lady Anne Falava para a gente Que eles chegaram Para ela E agradeceram Imensamente A ação da pastoral Da criança Naquele dia E ela Sem saber Perguntou por quê E eles falaram Que era a primeira vez Na vida Que eles tomavam café Nossa Então assim É uma coisa Que marca muito Porque Além da evangelização Levar o pão Para uma população E uma juventude Que muitas vezes Não tem Não tem perspectiva Não tem o que comer Não tem perspectiva nenhuma Então isso Mexeu muito com ela E mexeu muito também Com a gente Quando ela Traz esses testemunhos Sim Torna as pessoas Mais humanas Sim Mais próximas Porque Queira ou não No Brasil Hoje nós temos Uma certa facilidade Em conseguir as coisas Enquanto que Nesses países Nessas realidades Já há uma dificuldade maior Claro Por causa da pobreza E de várias situações Que acontecem Então quando Quando há uma ação dessa Nós Nos impacta É verdade Que bonito Que bonito testemunho Tiasco Muito obrigado Por ter trazido Esse testemunho Para nós E nos revelar Porque realmente Quando uma criança Decide Dar o seu sim Também a Deus Com certeza A Deus Abre todas as portas Possíveis Não é à toa Que ele diz Deixar e vira Minhas criancinhas Não é verdade? Nós temos mais um quadro Tiasco Chamado excelentemente Com o Thiago Beltrán Que nós queremos Chamar agora Fala galera Do Deus do Comando Tudo bem com vocês? Hoje eu queria Falar com você Que tem Passado por um momento Na vida Em que você acha Que as pessoas Não gostam De você Que muitas vezes Não te tratam Como você Gostaria de ser tratado Às vezes Sente excluído Às vezes Acho que o mundo Está contra você Porque você não consegue Uma vaga de emprego Porque outra pessoa consegue As pessoas conseguem As coisas que elas querem E você não consegue E aí eu queria lembrar De uma frase Que é bastante interessante Que é do livro Pequeno Príncipe Que diz Tu te tornas Eternamente responsável Por aquilo que cativa E aí eu pergunto pra você O que você tem cativado Nas pessoas? O que você tem cativado Pra sua vida? Será que você trata As pessoas Como você gostaria De ser tratado? Será que você faz Verdadeiramente A diferença Na vida das pessoas Que passam por você? Eu queria te fazer Um convite Que você mudasse Um pouco Sua atitude E que você Começasse a se colocar Num lado Causa da vida Onde você É responsável Realmente Por aquilo que você Que você cativa Comece Comece a tratar As pessoas Como você Gostaria De ser tratado Comece A ter Uma atitude Mais positiva E pode ter certeza Que o seu entorno Vai mudar Vai mudar Que as pessoas Vão mudar Com você Porque o que está Mudando Simplesmente É a sua visão É isso aí galera Um forte abraço E Deus do comando Esse foi o quadro Excelentemente Obrigado Tiago Beltran Tiesco Então Câmera aberta Para você aí Falar das redes sociais O trabalho de vocês Dá aquela mensagem Aquele convite Para aquelas crianças Que estão lá Te assistindo Dizendo Eu quero ser Rei mago Missionário Também Quero participar Desse projeto Vai lá Tiesco Por favor Primeiramente Agradecer A oportunidade De estar aqui Com vocês No programa Agradecer A solidariedade De todas as famílias Paróquias Comunidades Que participam Da campanha Agradecer As crianças Dizer Que elas Todas Podem participar Ser missionário E ser solidário É algo Que é Essencial Do cristão Então Que todas As crianças Que estão Vendo esse programa Que conheceram A campanha De alguma forma Que possam Participar Nós agradecemos Imensamente A participação De vocês E aí Deixar Um convite Especial Porque no dia 13 de janeiro Do ano que vem Nós vamos estar Então celebrando O encerramento Da campanha De 2018 Então ele acontece No Museu da Vida Aqui na sede Da Pastoral da Criança Nacional Aqui em Curitiba E quem puder Participar Sinta-se convidado Nossas redes sociais Nós temos O site O site da campanha É pastoraldacriança.org.br Barra Pequenos Reis Magos Nós temos também O Facebook Que aí é o Facebook Da Pastoral Internacional Pastoral La Ninês Com Z No final Tá certo? E se Alguém que está Assistindo hoje Quer fazer parte Da Pastoral Da Criança Mas também Quer fazer parte Do projeto Pequenos Reis Magos Com quem eles podem Entrar em contato De que forma Eles podem fazer isso? Podem entrar em contato Pelo site Pelo Facebook Que nós podemos Verificar a melhor Forma deles participarem Esses mesmos Que você passou agora Exatamente Então tá bom Tiesco Muito obrigado Pela partilha Muito obrigado Por ter aceitado O convite Deus no comando E que Deus abençoe Muito o projeto de vocês Amém A gente que agradece Em nome da Pastoral da Criança Do Brasil E também A Pastoral da Criança Internacional Agradecemos imensamente A oportunidade de estar aqui Amém Que Deus faça muito Através de vocês também Vamos para um rápido intervalo Fique ligadinho Voltamos já já Tchau Deus no comando Deus no comando Deus no comando Aleluia Transformou o meu lamento Aleluia Em dança de avivamento Aleluia Transformou o meu lamento Aleluia Aleluia Em dança de avivamento O programa Programa Deus no comando Aqui pela TV Evangelizar Uma alegria Poder estar na sua casa Estar junto de você E pedindo e colocando o coração À disposição de Deus Pedindo que ele assuma o comando Da nossa vida Da sua família E do nosso trabalho E hoje Nesse clima natalino Nesse clima De abrir o coração Porque o próprio Jesus Emmanuel Deus conosco Nasça mais uma vez Na manjedoura Que é o nosso coração Para continuarmos O nosso programa Aquele quadro Bem especial Com a Tamiris Top Trends Fala galera Do Deus no comando Hoje eu quero contar Para você Uma história Na verdade Uma referência Para nos inspirar Para nos inspirar A ser melhor hoje A fazer diferente A assumir aquilo Que para nós É o nosso propósito De vida Tô falando de uma médica Pediátrica Que salvou milhares De vidas Que dedicou toda a sua vida À saúde das crianças Eu tô falando Da catarinense Lá de Forquilinha Zilda Arnes Ela não só Mudou a saúde Em todo o Brasil Como impactou O mundo Com as suas ações Ela foi indicada Ao prêmio Nobel Da paz Por algumas vezes E até hoje É lembrada Como referência De uma grande mulher Que fez história Que fez o seu papel Na sociedade E impactou Muita Muita gente E continua Inspirando Muita gente Eu descobri Um documentário Sobre a vida dela Que se chama O sonho de Tipsy Tipsy Era o apelido dela Quando criança E ela tinha um sonho E esse sonho É contado nesse documentário O documentário Já foi exibido Pela TV Evangelizar Aqui Mas também você consegue Encontrá-lo na internet Ou então você pode Até o Museu da Vida Que fica em Curitiba Anexo A sede Da Pastoral da Criança E adquirir O kit O DVD E outras obras Falando sobre a vida dela Que vale muito A pena conhecer E se inspirar Essa foi a dica Do Top Trends De hoje E eu espero você Aqui no próximo programa E lá nas redes sociais Deus no Comando Para interagir com a gente E deixar a sua dica Obrigado Tamires Esse foi o quadro Top Trends Porém agora Queremos rezar com você Meu irmão Minha irmã Queremos rezar com você Jovem E pedir que Deus Esteja no comando Da sua vida Nesse Natal Nessa vida Chega final de ano Estamos envolvidos Pelo comércio Correria De final de ano Compras Pensando em viagem Pensando em férias Pensando em tantas coisas Que podem lhe tirar a paz Lhe roubar a paz É a agitação diária Agitação própria Da família Agitação própria Do dia a dia E do ser humano Porém nós queremos Te dizer Que é preciso olhar Para dentro do coração E tocar o essencial O mais bonito O mais bonito do Natal Não são os inúmeros presentes Que vamos ganhar Ou dar uns aos outros Mas é aquilo que nós vamos permitir Nascer aqui dentro O verdadeiro Natal Acontece Dentro do coração O verdadeiro Natal É nascimento De Jesus O Salvador Aquele que tem a resposta Para a sua vida Para a nossa igreja Para o nosso mundo Aquele que pode dizer O caminho O qual você deve seguir Aquele que Tudo perdoa É misericórdia Aquele que é a fonte De todo o amor Aquele que nos leva A sair de nós mesmos Para ir ao encontro do outro Como ouvimos Nesse bonito programa Nesse projeto Pequeno Pequenos Reis Magos Que como Exemplo desses Reis Magos Dessas crianças Que abrem o coração Para despojarem-se de si E ir ajudar a outras Nós também Tenhamos a coragem De despojarmos As nossas vontades Para acolher a vontade de Deus Colocando Ele No comando Da nossa vida Deus No comando Está Deus No comando Está Sim Deus No comando Está Deus No comando Está Coloco minha história Aos pés do rei Agora o mundo Eu já não temerei Eu sei que o meu passado Não importa mais Eu não quero mais Me preocupar Confiante e livre Eu caminharei O meu passado Em ti Descansarei Eu não quero mais Me preocupar Pois Deus No comando Está Nosso Senhor E nosso Deus Nós te entregamos A nossa vida Nós te entregamos O nosso coração Nós te entregamos Tudo aquilo que somos Nós te entregamos Senhor A nossa família A nossa casa O nosso trabalho Nós te entregamos A nossa juventude Nós te entregamos Senhor Programa Deus no comando Nós te entregamos Toda a TV evangelizar Nós te entregamos Todos aqueles Que rezam E nos acompanham Nós te entregamos O projeto Pequenos Reis Magos Nós te entregamos Senhor Nossa alma Para que tu Nos conduzas E realizes Milagres Nosso meio Por isso Senhor Nesse Natal Derrama tua graça E tua bênção Sobre cada um de nós Derrama o teu amor Sobre cada um de nós Senhor Nós te pedimos Nasce Nasce Mais uma vez Nesse coração Senhor Nasce mais uma vez Aqui Nasce Senhor Mais uma vez A nossa casa Nasce Senhor Nessa manjedoura Que tanto precisa De ti Nasce Senhor Aqui dentro Nasce mais uma vez A nossa vida Senhor Porque nós sabemos Que tu és a resposta Que nosso coração Tanto deseja Por isso Clamamos a tua bênção Clamamos a tua proteção Clamamos Senhor Pelo teu espírito Nosso Senhor Nosso Deus Oveio o vosso olhar De amor e misericórdia Sobre esses teus Filhos e filhas E derrama Sobre eles Por intercessão De Nossa Senhora De São José A bênção A graça A paz Em nome do Pai Filho E Espírito Santo Amém Programa Deus no Comando Aqui pela TV Evangelizar Isso aí Vida Plena Isso aí Padre Mais uma vez Juntos né Eu queria convidar O pessoal que está em casa A seguir as nossas Redes sociais Não só do programa Mas como do Vida Plena Procura lá no Instagram Programa Deus no Comando Arroba Programa Deus no Comando No Facebook também Programa Deus no Comando Vai lá no Youtube Você pode assistir Esse programa aqui E muitos outros né Padre Que já estão lá No nosso canal Procura também As redes sociais Do Ministério Vida Plena Arroba Vida Plena Betânia no Instagram Vida Plena Betânia No Facebook E o nosso canal No Youtube também Fica ligadinho Para acompanhar O nosso trabalho De evangelização Aqui e em todos Os outros lugares Que a gente vai E se quiserem Levar o Ministério Vida Plena Para a sua paróquia Para o seu grupo De oração Para o seu grupo De jovens Olha Estamos andando Muito bem Viu Eu sou fã Eu sou fã Ah tu já é de casa Eu sou fã Eu sou fã Vocês não vão se arrepender Olha O Ministério Vida Plena Está de parabéns Torne-se também Um associado Aqui da Evangelizar É preciso A TV Evangelizar Ela tem ajudado E essa A obra Evangelizar É preciso Tem ajudado Muitas pessoas A também Ter um Natal Diferente Torne-se um associado E você pode ajudar Muitas pessoas A viverem O Natal De uma forma Mais Mais bonita Mais acolhedora E também Mais solidária Fica o convite aí Para você então Dar esse passo a mais E também Viver Como um associado A graça De um ano Diferente 2009 novo E um Natal Maravilhoso Conheça também A comunidade Betânia Betânia.com.br Onde você pode fazer Uma experiência de retiro Você pode fazer Uma experiência De espiritualidade Encarnada De cura interior Você pode fazer Uma experiência nova Pode baixar O aplicativo Da comunidade Betânia Agora Disponível também Para Android Para iOS É só procurar Lá na loja Fazer o download O download gratuito E acompanhar A Rádio Betânia Lá Acompanhar Toda a programação Da comunidade Também E é o nosso Projeto de evangelização Tanto na música Pregação E no acolhimento Que é o principal Carisma da comunidade Isso aí Conhece alguém Que precisa ser acolhido Conhece alguém Que está passando Por dificuldade Com a dependência química E não sabe onde procurar Resposta Entra no nosso site Dá uma ligadinha E uma das nossas casas Estamos oito recantos Pelo Brasil Espalhados pelo Brasil A casa mãe São João Batista Santa Catarina No Paraná Nós temos quatro casas Uma aqui em Curitiba Outra em Irati Guarapuava Em Cianorte Nós temos na cidade De Lorena São Paulo Também Uma casa Em Itaperuna No Rio de Janeiro E também Em Uberlândia Minas Gerais Você é convidado A conhecer um pouquinho Do legado Do Padre Léo Aí que estamos tentando Conduzir por graça E força Do Espírito Santo Muito obrigado Pela sua audiência Muito obrigado Por colocar Deus No comando da sua vida Muito obrigado Vida plena Pela presença De cada um de vocês E até semana que vem Aleluia Transformou O meu lamento Aleluia Aleluia Em dança de avivamento Aleluia Transformou O meu lamento Aleluia Em dança de avivamento Deus do comando Deus do comando da minha vida Comandando a minha história Comandando os meus sonhos Alcançarei a vitória Se Deus está à minha frente Eu sou forte Sou valente Sou guerreiro persistente Nunca desistirei Deus do comando Deus do comando do comando Deus do comando Deus do comando Deus do comando Deus do comando